O Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e AIDS do Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar que as futuras mamães exijam a realização de testes HIV, sífilis e de hepatite B e C. O objetivo é evitar que aconteça a chamada transmissão vertical para os bebês, que acontece no momento do parto, da gravidez ou da amamentação. De Brasília, Priscila Machado.